Fala, noventistas! Aqui é o Noz e, ó, voltamos hoje com a série polêmica e, por que não dizer, divertida, famosos que não são o que parecem. Vamos falar sobre famosos que muita gente acha que são gente boa, simpáticos, amáveis, mas histórias de bastidores podem nos mostrar que não é bem assim, não. Vamos junto comigo descobrir se esses famosos são ou não são o que parecem. Vocês vão descobrir essa bagagem junto comigo aqui. Então, lembrando, se você é noventista, capricha no like aqui embaixo e, se você chegou agora no canal, chega mais, meu filho, e se inscreva no canal, é na fachola e sempre tem vídeos fresquinhos de segunda a sexta-feira, combinado? Então, bora pro vídeo! Boris Casoy começou sua carreira como narrador esportivo na rádio e depois foi pra política. Foi secretário e assessor de imprensa de políticos durante os anos 60 e 70, até começar a trabalhar como editor-chefe na Folha de São Paulo. Nos anos 80 e 90, se estabilizou na TV, apresentando o TJ Brasil no SBT durante quase 10 anos. Os números dos que querem deixar o Brasil são altos. O Brasil sempre trouxe gente para cá. Agora começa a exportar. É um forte sinal de alerta de que nossa população, especialmente os mais jovens, não vê perspectivas no país. Com a palavra, as nossas autoridades. Depois foi pra Record, onde foi âncora do Record News de 97 até 2005. Trabalhou durante oito anos na Band e atualmente apresenta o Rei de TV News. Durante todos esses anos no jornalismo, o Boris passou uma imagem de um cara divertido, gente boa e irreverente. Sempre dando sua opinião sobre os mais diversos assuntos, fez sucesso com o povo ao ir contra certos abusos do governo, como, por exemplo, vereadores que votaram o aumento do próprio salário. Esses ínclitos, senhores e senhoras, estão brincando com a nossa paciência. Estão brincando com fogo. Isso é uma vergonha. E para o aumento... Seu jeitão de falar e até seus bordões inspiraram personagens de humor, como o clássico Boris lá do Carioca. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Porém, a moral do senhor Boris Casoy foi pras cucuia na virada ali de 2009 pra 2010. Durante uma chamada no jornal, dois garis apareceram pra desejar boas festas, né? Feliz Natal, Ano Novo. Boris foi extremamente infeliz e fez um comentário horrível, lamentável mesmo, sobre os garis. O que ele não sabia é que um problema técnico deixou o áudio ali vazar. E aí todo o Brasil ouviu o que ele falou. Megacena, que será sorteada agora à noite, paga prêmio recorde no Brasil. 145 milhões de reais. Feliz Ano Novo. Muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010. Feliz 2010. Na volta do intervalo, o Jaciente, né, que o áudio tinha vazado, tentou se desculpar com o público, mas não deu muito certo, não. Bom, ontem, durante o intervalo do Jornal da Band, num vazamento de áudio, eu disse uma frase infeliz que ofendeu os garis. Por isso, quero pedir profundas desculpas aos garis e aos telespectadores do Jornal da Band. Anos depois, os dois varredores disseram que ficaram muito magoados com o acontecido, é lógico, com toda razão. Os dois amigos entraram, então, com um processo contra o Boris Casoy. O senhor José Domingos venceu esse processo e recebeu uma indenização de 60 mil reais. Diz que iria usar o dinheiro pra ajudar a mãe e daria um churrasco pra seus colegas de trabalho. Já o seu colega, né, o Francisco, ainda aguarda o desfecho do caso na justiça pra definir o valor exato da sua indenização. O ator Gabriel Braga Nunes tem uma vasta experiência na TV, né, começou em 96, na novela Razão de Viver no SBT, no papel do Mário. Depois foi pra Record e em 97 assinou com a Globo pra atuar em Anjo Mal. Dali em diante foi presença em uma burdoada de novelas da Globo, incluindo aí Terra Nostra, O Gaúgo, O Beijo do Vampiro, e claro, né, você não pode esquecer aqui da Lendária e Os Mutantes na Record. Ei, o que você tá fazendo? Nossa, como você é linda! Você é um vampiro? Aham, e você é tão linda que esse idiota aqui pode esperar. Já tá fora de combate mesmo? Quem vê de fora, assim, né, pode pensar que o Gabriel é um cara muito gente boa, sempre sorridente, feliz, um cara muito amigável. Mas tão grande quanto o seu currículo na TV é sua fama de ser um cara antipático e arrogante nos bastidores. Tanto com colegas de trabalho, atores, a produção ali, como também com fãs. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, Gabriel mal cumprimenta seus colegas de trabalho e tá sempre de cara feia reclamando de tudo. Na novela Em Família, por exemplo, o ator causou tantos problemas e deixou o clima no set tão insuportável que o diretor quis matar o seu personagem. Como não conseguiu, pediu pra que encurtassem as cenas do ator. Ainda durante essa novela, brigou com vários atores, lá o Humberto Martins, Helena Ranaldi, Ana Beatriz Nogueira, fez até a coitada chorar. Você sabe que o Gabriel, ele foge da imprensa, né? Talvez por isso que o Gabriel está fugindo. O Gabriel, ele tá com o mesmo temperamento do Laerte na novela, entendeu? Ele tá rude, ele tá arredio com os amigos, ele não cumprimenta, por exemplo, ninguém no trabalho. Chega lá, ele reclama, se o boom entrar na história, pra que você não sabe o que é boom, é o microfone onde os atores falam. O Gabriel Braganunes, ele tem dado muito trabalho pros amigos que vão bater texto com ele. Ele chega, aliás, com os textos assim, ó, nada decorado. Aí ele vai, ah, tá, chega na hora H, ele não tá com o texto na ponta da língua, atrasa as gravações. A Helena Ranaldi sofreu com o Gabriel Braganunes dias atrás. Outra que sofreu com o Gabriel Braganunes foi a Ana Beatriz Nogueira. Inclusive chorou nos bastidores. Ele também tem fama de tratar os fãs com descaso e evitar ao máximo dar entrevistas. E quando faz, geralmente ele cara feia. Vem cá, você já conheceu o camarote quem? Você tá pra voltar o ar na Globo, né? Conta um pouquinho da novela, como é que é essa personagem. Excelente. Em uma entrevista à revista RG em 2011, ele falou que não tem obrigação nenhuma de ser simpático e não gosta de ser sociável. O Oscar Schmidt todo mundo conhece, né cara? Não só um dos maiores jogadores de basquete do Brasil, como dos melhores do mundo. Isso porque mesmo nunca tendo jogado na NBA, mantém até hoje o título de maior pontuador da história do basquete com 49.737 pontos. Tudo isso? Foi um dos grandes responsáveis pela conquista do Pan em 87, na histórica virada lá em cima dos Estados Unidos, que jogava em casa. 118 a 112, mais dois, 120, porque aí fica mais bonito. Medalha de ouro para o Brasil. Festa samba brasileiro nos Estados Unidos. Medalha de ouro para encerrar os jogos. Pode cair também, falta zero segundo, acabou. Final de jogo Indianápolis. 120 para o Brasil. 114. Está aí o choro do time brasileiro. Está o choro da família, do Marcel e do Mauri. Agora a pipoca e toda a festa da torcida. Como representante do esporte brasileiro é inegável. O Oscar Schmidt é uma lenda que trouxe muitas alegrias, conquistas e honras para o povo brasileiro. Apesar de passar uma imagem de ser um cara engraçado e espontâneo, há muitos relatos de que o Oscar não é um cara tão gente fina assim fora das quadras. Só lembrando que essa não é uma opinião minha, galera. Vou colocar aqui os fatos e aí vocês tiram suas próprias conclusões, beleza? Um episódio bem desconcertante que deixou muitos fãs do Oscar indignados rolou no Altas Horas. O humorista Rudy Landucci, que imitava o Mano Brown, começou a fazer brincadeiras com ele. Mas o que era para ser uma zoeira acabou gerando um clima horrível. E muita gente achou a postura do Oscar arrogante. Mano, sou muito fã do Oscar. Chimeji, é... Como é que fala? Desculpa, mano. Não sabe meu nome. Daniel Schmid. Daniel Schmid. Schmid. Schmid, é... Você é uma espécie, mano, de Guinness Book Humano, velho. Onde você arrumou esse cara aqui, Zergim? Você foi na escola? Você foi na escola? Na escola é a vida, mano. O Oscar, para quem não sabe também, tem uma palestra motivacional. Eu também tenho uma na quebrada lá. Valeu, garoto! Eu chego para a molecada lá e falo assim, se algum de vocês entrar para o tráfico, eu vou quebrar na porrada. Oscar, podemos terminar a entrevista jogando basquete? Não. Basquete se joga treinado e em forma. Prazo para os caras. Valeu. Outro episódio que gerou muita polêmica rolou durante o evento em Caruaru. É, o Oscar Schmidt hoje em dia dá palestras motivacionais. Nesse evento, onde os custos da palestra, né, que pagaram para ele chegaram a gastar mais de 80 mil reais, os participantes acharam o ex-jogador antipático e grosseiro. Seu microfone deu problema e um apresentador lá da TV local ofereceu o seu, e o Oscar teria dito que aquele microfone era de amador. Também reclamou de quem tirava fotos durante a palestra. Irritados, centenas de pessoas deixaram o evento. Juro por Deus, não vale a pena eu me gritar assim para fazer uma palestra com você. Não vale a pena. Essa é a pura verdade. Vocês não se estão aqui, mas que foi embora não vale a pena. E vão embora. Fiquem caladinhos, por favor, senão não tem palestra. Depois do episódio, o moderador da palestra disse que o Oscar deu um show de arrogância e estrelismo e que conhecer o ex-jogador foi uma grande decepção. Quando questionado sobre o assunto, Oscar não se desculpou e culpou a produção do evento pelos problemas e disse que jamais voltaria para a cidade. Voltaria, Caruaru? Não, não voltaria. Não voltaria? Nem redondezas. De forma alguma. Mas a cidade não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas quem saiu de lá tem. Ah, lógico. O cara foram 500 pessoas embora. Tinha 2.500. É tipo moçada. Ele não tira o chapéu para Caruaru. Não tiro. Não tiro mesmo. A atriz Gwyneth Paltrow estreou nos cinemas em 1991 no filme Dois Corações e Uma Só Batida. Mas o reconhecimento veio mesmo logo em seguida no filme A Volta do Capitão Gancho de Steven Spielberg. Seguiu fazendo vários filmes de sucesso, até que teve a sua glória em 98 ao ganhar o papel principal no filme Shakespeare Apaixonado. E mais do que isso, naquele ano ganhou o Oscar de Melhor Atriz. Sim, Shakespeare. Gwyneth ainda é bem requisitada em Hollywood, mas curiosamente carrega até hoje a fama de ser uma das celebridades mais odiadas por lá. É conhecida por ser arrogante, prepotente e se achar o último que suga o geladinho do deserto. Em uma entrevista disse, abre aspas, Certa vez ela chegou a dizer que mulheres, que são mães e trabalham num emprego comum, levam uma vida mais fácil do que ela, que é atriz. Abre aspas, Eu acho que ter um trabalho comum e ser mãe não é difícil, claro, tem seus desafios, mas não tanto quanto estar num set de filmagens. Quando ficou sabendo que entrou pra lista da revista People das pessoas mais odiadas de Hollywood, ela rebateu dizendo que as pessoas não gostam dela porque achou que ela é rica e tem ressentimento por isso. É, pelo jeito esse posto vai continuar sendo dela por um bom tempo. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então deixa seu like, compartilha essa bagaça, manda pra frente, dá aquela moral pra gente continuar aqui produzindo vídeos, diários, sempre fresquinhos pra vocês. Eu vou separar aqui outras duas partes dessa série aí que falam dos famosos, que não são bem o que parece. O que você acha desses famosos que rolaram no vídeo de hoje? Deixa aí seu comentário também, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui, e foi! Valeu! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.